Nesse final de semana eu participei do Campeonato Brasileiro, que foi a quarta etapa no Paraná em Faxinal, onde acabei fazendo o treino cronometrado no sábado, fiz a segunda colocação e eu no domingo eu fiz uma boa prova no geral e na largada acabei largando um pouco para trás, passando a primeira volta em sexto lugar. Foi um pouco da corrida de recuperação, uma pista muito técnica com grandes saltos, um chão duro, chão vermelho, liso, né? E acabei a prova na segunda colocação. Fiquei muito contente com o resultado, estou trabalhando cada dia mais, treinando, e quero agradecer meus patrocinadores, que é a América MX, Endomotos, a Tibiti Suspensões, a Point Graphic e a 4 Estilos Academia. E também venho a participar da quinta etapa que será realizada em Paulina, no dia 8 e 9 de setembro.